Bom, como eu disse aqui, nós estamos nesta série Bem-Aventurados, as Bem-Aventuranças. Serão oito domingos, domingo passado foi o primeiro, e hoje, o segundo domingo, que eu quero começar com esse texto clássico de Mateus capítulo 4, versículos capítulo 4, perdão, capítulo 5 e versículo 4. O texto de Mateus, ele declara, vai aparecer, alguns textos vão aparecer agora para nós aí também. Ele diz assim, Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Os que choram serão consolados. O que Jesus está querendo dizer com o que chora? Quem é que chora? Deixa eu só conferir aqui se nós vamos conseguir apresentar os versículos na sua tela. Se não, eu vou mencionando. Conseguiremos? Então, tá? Eu vou mencionando aqui os versículos para você, tá bom? Aí você vai acompanhando, você vai anotando aí, para depois você conferir no texto bíblico. Mas vamos caminhar bem no nome de Jesus. Então, eu queria que você olhasse aqui para a minha mão. Para a gente descobrir com quem Jesus está falando. Olha, pecado, atitude e resultado. Tá? Imagina três coisas aqui na sua frente. Pecado, atitude e resultado. Pode usar o acrônimo par. Pecado, atitude e resultado. O que é que Jesus está querendo dizer? Acompanhe esse raciocínio, essa analogia comigo aqui. Pecado, atitude e resultado. Bom, primeiro Jesus está dizendo que tem um grupo de pessoas. Que vai receber o consolo de Deus. Existe um grupo de pessoas, primeiro, que vai ser bem-aventurado. Como a gente já viu no domingo passado, bem-aventurado. É uma expressão que significa um estado de plena realização. De alegria máxima, de felicidade plena. É mais que feliz. Jesus está dizendo que é um grupo de pessoas que viverá, que receberá esta condição. Como? Sendo consolado por Deus. Recebendo o apoio do Senhor. Recebendo toda a cura de Deus. Quem são essas pessoas? Aqueles que choram. Aqueles que choram pelo quê? Bom, sabemos que o mundo que a gente vive, há tantos motivos para chorar. Há pessoas que choram de saudade. Há pessoas que choram pela perda de pessoas tão queridas. Há pessoas que choram por problemas financeiros, por frustração. Alguma coisa deu errado e elas ficaram muito frustradas. Há pessoas que choram por irritação. Enfim, há muitos motivos para chorar. E eu creio, sim, que o Senhor manifestou a mensagem dele, o Evangelho e o amor, para trazer consolo a todos aqueles que choram. Mas, de forma específica, essas pessoas que Jesus está falando aqui, elas são as mesmas de domingo passado. Os pobres de espírito. É como se Jesus tivesse dado continuidade. Ele diz, Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E aí, voltando àquela figura de linguagem que eu estava usando aqui. Pecado, atitude, resultado. O que Jesus está dizendo? As pessoas que choram por causa dos seus pecados. As pessoas que, de fato, percebem o quão pecaram contra o Senhor. A palavra de Deus diz que estas pessoas que, percebendo a sua pobreza de espírito, essas pessoas que, percebendo que devem se esvaziar de si mesmas, para que as suas vidas sejam cheias de Jesus. Essas pessoas que olham para a sua própria condição e têm plena consciência o quanto erraram para com o Senhor. O quanto mesmo que sua vida seja marcada por tantas coisas boas, atitudes boas, algumas conquistas legais. Mas lá na origem, elas reconhecem o pecado da mentira quantas vezes não foram honestas, claras e verdadeiras. Quantas vezes criticaram, julgaram, pecaram, caluniaram, falaram mal, não foram justas. Todos os seres humanos podem errar e falhar. Mas Jesus está dizendo, aqueles que choram pelos seus pecados, aqueles que não perderam a sensibilidade, aqueles que não estão anestesiados pela sua prepotência, pelo egoísmo, pelo egocentrismo, aqueles que ainda conseguem olhar para as suas falhas e se arrependerem, aqueles que conseguem se humilhar diante do Senhor. E a Bíblia diz que aqui, aos humildes, Deus vai dar graça. Aqueles que não estão endurecidos. Jesus está dizendo, aqueles que choram são aqueles que não estão endurecidos pelo pecado. Aqueles que não estão endurecidos em suas próprias opiniões. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, pecado, a atitude e o resultado. Pecar, todos nós pecamos. Erramos e falhamos, não é verdade? Todos nós já falhamos. Com maior gravidade ou menor, com maior frequência ou menor, todos nós falhamos. Esse pecado sempre vai trazer, aqui do lado de cá, um resultado. Ele vai provocar um resultado. Esse resultado, ele é morte ou vida. Quando que ele se torna vida? Quando a nossa atitude é de chorar pelos pecados que cometemos. O que vai acontecer? Seremos consolados pelo Senhor. Deus, ele não vai resistir a corações que choram. Você, nessa manhã, quer receber o favor de Deus? Eu pergunto para você, pense bem nessa pergunta que eu estou fazendo agora. Você gostaria de receber o favor de Deus? Sabe aquela sensação de você ser um queridinho, um filho querido do coração do Pai? Do Senhor sempre soprar a seu favor? Ainda que com algumas coisas dando errado, mas no final tudo vai soprando a seu favor. Você gostaria de receber o favor do Senhor? Senhor, é simples. Tenha um coração que chora pelo pecado. Pecado, atitude, resultado. Jesus está dizendo, quem tem atitude de chorar pelos seus pecados, de ser sensível a eles, de reconhecer, de verbalizar, Senhor, pequei, eu errei. Falei de forma dura. Senhor, não falei a verdade. Pessoas assim vão colher um resultado muito poderoso. Qual é o resultado? Serão consolados pelo Senhor. E o consolo não é apenas no sentido de, olha, não chore mais. Não é apenas isso. Elas receberão apoio. Você imagina ser apoiado pelo Senhor. Quem é a pessoa que você mais admira nessa vida? Quem que é o líder mundial? Alguém que tenha muito poder econômico, tecnológico? Você imagina uma pessoa dessa te apoiando, oferecendo a você recurso para que você consiga estabelecer planos e projetos. Agora você imagina, a palavra está dizendo que esse apoio é do próprio Deus, não é de seres humanos, é do próprio Senhor. Quem chora pelos seus pecados, serão consolados. Pode ser que alguns de nós está dizendo assim, mas por que eu deveria chorar pelos meus pecados? Sabe por que, queridos? Porque o pecado é algo muito mortal. O pecado, muitas vezes, pode parecer inofensivo, mas ele é mortal. Ele tem um veneno mortal. Às vezes, algumas coisas que você pode ter feito, uma pequena mentira, uma questão ali, um tratamento injusto a colar, uma manobra econômica aqui. Ah, não tem problema. Mas, não, Senhor. Às vezes, pequenas coisas assim, elas estão, na verdade, sendo os fundamentos de uma vida destruída. Porque toda a vida arruinada, ela começa com algo pequeno. Ela começa com um volume de mentiras que vai aumentando. E quem conta a primeira mentira vai ter que contar a segunda mentira para sustentar a primeira mentira. E vai ter que contar a terceira mentira para sustentar a segunda que está sustentando a primeira. E essa pessoa vai se acostumando a mentir. Daqui a pouco, aquilo que ela achava que era tão grave já não é mais, porque ela já está insensível. Ela já não se sente mais. Ela já justificou aquilo na cabeça dela. Ela nem consegue mais perceber a gravidade daquilo que ela está cometendo. Por isso que o pecado, ele tem um veneno muito mortal. Ele anestesia para depois matar. Guarde isso. O pecado anestesia para depois matar. Eu já vi muitas pessoas que perderam, foram destruídas, não só espiritualmente, inclusive fisicamente. Porque primeiro foram anestesiadas. Elas já não estavam mais sensíveis a um distanciamento de Deus. Elas deixaram a comunhão do corpo de Cristo. Se acostumaram, foram vivendo. Foram vivendo. Daqui a pouco, elas nem perceberam. Elas pensavam assim, parece que está tudo bem comigo. Na verdade, já não estava. Mas é que ali elas já estavam anestesiadas. Você já viu uma pessoa anestesiada? Você já fez uma cirurgia? Se você fez uma cirurgia e tomou uma anestesia, tem um bisturi que ali cortou sua pele, uma incisão foi feita e você não sentiu dor. Se alguém tirar, anestesiar uma pessoa, os membros enfermeiros, pode arrancar a perna da pessoa que ela não sente dor. Então, o fato de não estar sentindo dor, nem sempre, é um bom sinal. Olha, presta atenção. Olha a profundidade que o Senhor quer te levar nesta manhã, meu irmão, minha irmã. Olha do que talvez Deus esteja te livrando nesta manhã. O fato de você estar levando uma vida onde você não chora mais pelo seu pecado, onde você não sente mais sensibilidade por aquilo que você está vivendo. E aí você olha e fala assim, está tudo bem, está tudo bem. Não estou nem sendo afetado por isso. Acho que está beleza. Está ruim, mas está bom. Está errado, mas está certo. O fato de não estar sentindo mais essa dor, não significa que você esteja sendo aprovado pelo Senhor. Eu sei que dizer isso muitas vezes vai nos colocar numa condição de olhar para a nossa própria vida, mas é isso que vai gerar a vida em você. Existem muitas formas. O Senhor, Gênesis capítulo 6, versículo 5, e o versículo 7, a parte A para quem está anotando. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre somente para o mal. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Então, para quem acha que Deus não leva pecado a sério, Ele simplesmente decidiu tirar o homem da face da terra. A única família que Ele preservou foi Noé e sua família na arca durante o dilúvio. Você achar que Deus não leva a sério o pecado cometido, simplesmente Ele decidiu tirar o homem. Outra coisa que mostra isso, Artos capítulo 5, olha que história interessante. Um homem chamado Ananias consafira a sua mulher, também vendeu uma propriedade, ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher e o restante, sabendo disso sua mulher. Ou seja, eles retiveram um dinheiro que eles tinham prometido, que eles tinham consagrado esse recurso. Aquele restante, uma parte mentirosa, eles levaram e colocaram aos pés dos apóstolos. Então, Pedro perguntou, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? Essa propriedade já não era sua? Depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto e grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinham acontecido. Então, essa história está lá em Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Depois da Safira, que é a mulher dele, entrou e aconteceu a mesma coisa com ela. você viu como que Deus tratou o pecado de Ananias? Ele se comprometeu, ele fez um voto ao Senhor, ele estava, ele não precisava ser generoso, ele podia reter tudo para a vida dele, para ele, as coisas eram dele, mas quando ele, ele ficou no meio do caminho, porque ou a pessoa se perde com tudo ou ela se aliança com Deus. Ele quis o melhor dos dois mundos, ele quis ter uma aliança com Deus e com sua obra ali em Jerusalém e ao mesmo tempo quis manter o compromisso com seu próprio ego e com a sua falta de generosidade. Qual foi o resultado? Morte, foi assim que Deus tratou o pecado de Ananias. Então, eu estou trazendo isso para você, meu irmão, minha irmã, que por vezes muitas coisas que não acontecem na vida de alguém estão relacionadas diretamente ao pecado. Não é porque a condição, o problema, a economia, as pessoas. Não, é por causa do pecado que está travando, que não faz com que o favor de Deus venha sobre a pessoa. Salmos, capítulo 30, versículo 5. É um texto que muita gente gosta porque ali fala que o choro pode durar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas se você olhar o início do versículo, ele está dizendo que a ira de Deus dura um pouco só, por um pouco instante. então se você tem que ler o versículo todo, não é só pegar ali, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, virou até música. Amém, isso é legal, mas dá a impressão assim, a gente pode passar por problemas, mas uma hora vai chegar a alegria. Não, 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 não. Não é isso que o versículo estava dizendo. O versículo está dizendo que esse choro é resultado da disciplina de Deus por causa do pecado. E o que é que o salmista está ensinando? Que a disciplina e a correção de Deus ela é curta, ela é dura, mas ela é curta porque na verdade Deus tem prazer em beneficiar e prosperar as pessoas. Mas diz que a ira dele é contra o pecado, a ira, sua ira dura um pouco instante. Esse choro que o salmista está dizendo é resultado da manifestação da ira de Deus sobre o pecado e da correção do Senhor. Por isso que fala, o choro pode durar uma noite. Por vezes entramos na disciplina do Senhor. Por vezes passamos por uma correção dura que nos faz chorar. Porque se a gente não chora por sensibilidade, vamos chorar por correção. E eu lembro, quando eu era pequeno, meus pais sempre tiveram um princípio lindo e poderoso disciplinar a nós os filhos quando a gente precisava, quando nós demonstrávamos rebeldia, rebelião, eles alertavam a gente, davam o segundo, a segunda, falavam conosco de novo para ver se a gente entendia, entendeu qual que é a ordem. Não, filho, não faz isso. Se eu precisar falar mais uma vez com você por causa da sua desobediência vai ter disciplina. E a gente ocasionalmente precisou de disciplina com a varinha, mas de forma bondosa, amorosa, no bumbum, de forma sabe, acolhedora, mas para a gente entender que a nossa atitude de rebelião contra a autoridade dos nossos pais ela não pode ser aceita. Tem muito pai que aceita, por isso que hoje não tem mais controle nenhum, não consegue, não tem nem mais não tem mais não tem mais nenhum relacionamento com os filhos, filhos rebeldes por causa da falta de disciplina. Deus não deixa disciplinar filhos não, viu? Eu lembro que quando isso acontecia com a gente às vezes a gente precisava ir para o quarto eu saía daquele quarto mais amigo do meu pai muitas vezes eu estava endurecido meu pai falava filho, sabe por que você vai ser corrigido? Não, não, não sei reclamando às vezes das minhas irmãs ou de alguém não, filho você errou você viu como você agiu? Não, aquele coração duro duro você reconhece esse erro não, não, não não sei o que foi o outro reclamando e acusando e o erro estava comigo mas o coração estava duro não estava sensível o que que acontecia? Vinha a correção só que a correção junto com aquele amor me quebrantava e aí rolava lágrima rolava lágrima naturalmente por causa da correção da disciplina da dor que era ligada ao erro e aí sim quando eu chorava meu pai ou minha mãe quando me disciplinava eles oravam comigo me abraçavam pediam ao senhor que transformasse meu coração irmãos queridos igreja como eu saia dali abençoado parece que a gente saia mais amigo então era só um momento era questão de dez minutos a ira sobre o pecado durava só um pouquinho mas ela me me quebrantava e depois eu vim a alegria vinha pela manhã a alegria vinha eu queria sair do quarto eu queria eu queria pedir perdão pra todo mundo eu queria pedir perdão pra minhas irmãs eu queria pedir perdão pra quem eu errei e eu me sentia em paz como isso fortaleceu a amizade com os meus pais com as minhas irmãs meu irmão ô amados alguns de nós não está entendendo a correção do senhor alguns de nós pode ser que não está mais chorando pelos seus próprios pecados nos tornamos insensíveis estamos tentando de todas as formas mostrar que a gente está certo certo você não sai dessa opinião sabe o que está acontecendo? você não está sendo bem-aventurado porque Deus está resistindo por isso que algumas coisas não acontecem porque a hora que o coração se quebrantar e você chorar pelo seu erro as portas serão liberadas o dia que você amar mais sua esposa o dia que você reconhecer que começa contigo também meu irmãozão o dia que você reconciliar com seus pais que você chorar pela maneira como você tem falado com eles que você chorar pela forma como você tem tratado as pessoas tem que chorar não é só ai desculpa desculpa viu porque desculpinha não muda a pessoa eu falo isso com uma veemência santa e cheia de amor meus amados por isso que eu creio que dependendo do que aconteceu isso na hora da nossa transmissão os problemas técnicos que aconteceram o Senhor uniu a gente agora aqui para dizer que ah desculpa viu foi sem que não temos que chorar temos que quebrar o nosso coração senão a gente não muda chorar pedir ao Senhor que traga quebrantamento ao nosso coração Romano 7 24 Paulo ele dizia assim miserável homem que sou quem me libertará do corpo sujeito a esta morte o que que Paulo estava dizendo em Romano 7 24 que ele sentia como se fosse naquela época quando as pessoas um assassino ele tinha que como punição carregar o corpo da pessoa que ele tinha assassinado ele tinha que carregar isso era uma forma de punição e Paulo usa essa analogia para dizer é como se eu carregasse um corpo de morte junto comigo lidar com essa tendência de sempre querer me justificar de sempre querer de sempre pecar de pecar de pecar de errar o alvo em atitudes em pensamentos e sentimentos de rotular as pessoas de julgar de criticar de arrumar defeito de não honrar Deus de não ser generoso de não abrir mão de esquecer de cuidar primeiro das minhas coisas ao invés de cuidar das coisas do Senhor Paulo estava dizendo eu me sinto miserável com essa atitude Paulo chorou a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 22 versículo 62 que Pedro depois de negar Jesus ele chorou amargamente meu amado eu imagino o choro de Pedro aquele choro foi o choro que curou depois dele encontrar Jesus naturalmente então veja bem a Bíblia diz que tem vezes que nós temos que nos entristecer pelos nossos pecados segundo a Coríntios capítulo 7 versículo 10 diz assim a tristeza segundo Deus não produz remorso mas sim um arrependimento que leva a salvação e a tristeza segundo o mundo produz morte você já tinha lido esse versículo? a tristeza segundo Deus existe a tristeza que vem de Deus você está vendo? pecado atitude resultado se a nossa atitude for de chorar de se entristecer pelo nosso pecado Jesus quer ensinar às vezes a gente fica naquele triunfalismo não, nossa vida é só alegria não, Jesus quer que você se entristeça pelos seus pecados se você não se entristecer e não chorar por eles você vai ficar convivendo com eles você vai deixá-los fazer parte da sua vida você vai encontrar um cantinho você vai administra-los você vai empurrar eles lá num lugarzinho no coração e vai tentar seguir em frente e não vai dar certo você vai perder o melhor do Senhor por isso que segundo a Coríntios Paulo fala a tristeza segundo Deus o que vai acontecer? ela na hora você vai ficar triste você chora pelos seus pecados você tem que ir lá e reconciliar falar com alguém da sua casa mas a hora que você faz isso essa tristeza vai operar o que? salvação na sua vida mas existe a tristeza segundo o mundo que leva a morte que foi a que Judas sentiu Judas traiu Jesus mas Pedro também negou Jesus mas Pedro o remorso de Pedro ele não ficou lá ai como eu sou não ele foi lá e recebeu o perdão do Senhor mas a tristeza de Judas o levou a tirar sua própria vida a tristeza que vem do mundo é uma tristeza que leva simplesmente a angústia a tristeza que vem do mundo é uma tristeza que te enclausura ela te aprisiona ela faz você ficar se sentindo vítima das pessoas ficar se auto vitimando a tristeza segundo o mundo que é diabólica ela faz você ficar relembrando dos fatos ficar pensando toda hora naquilo aquilo traz tristeza amargura pra você faz você julgar as pessoas sem antes ouvi-las essa tristeza ela leva a destruição mas a tristeza que vem de Deus não é uma tristeza pra você ficar assim é uma tristeza só pra você perceber o seu erro perceber onde que você errou não pra ficar encontrando o problema das pessoas mas em você onde que eu errei e onde que eu posso acertar eu me entristeço pela atitude que eu tive eu me entristeço pela falta de sabedoria que eu tive pela forma como eu falei pela forma como eu tratei e eu quero pedir perdão quero acertar essa tristeza que vem na verdade quando ela te leva nisso ela vai gerar salvação depois ela vai gerar a alegria que vem pela manhã então quero te lembrar que o Senhor corrige os filhos a quem ele ama e pra concluir essa palavra pro seu coração meu amado eu creio que o Senhor tá transformando muitas pessoas aqui nesta manhã o Senhor está transformando muitas pessoas Joel 2.13 diz assim rasguem o coração e não as vestes voltem-se para o Senhor o seu Deus pois ele é misericordioso e compassivo muito paciente cheio de amor arrepende-se não envia desgraça eu creio que nesta manhã eu vou orar e alguns de nós precisa enquanto há tempo se arrepender e Joel tá dizendo assim Deus é misericordioso se você se arrepender o Senhor vai ser misericordioso se você não se arrepender você não vai encontrar misericórdia os sacerdotes quando eles tinham algum problema eles queriam se arrepender sabe o que eles faziam? eles rasgavam as vestes deles Jesus tá dizendo o Senhor por meio do profeta Joel tá dizendo assim eu não quero que rasga sua roupa rasga o coração que adianta rasgar a roupa e não rasgar o coração que adianta ter atitudes ah eu me sinto culpado então vou lá ajudar alguém só pra tirar esse peso da cabeça Jesus quer que você seja transformado por dentro rasga o coração aceita logo a parte que te cabe que você tem errado peça perdão reconheça não se endureça não se endureça bem-aventurados os que choram serão consolados porque eles são como pobres de espírito são vazios de si pra serem cheios de Jesus e eu acho fantástico pra concluir meus amados você que nesta manhã reconhece que precisa se arrepender de algumas coisas olha o que diz Salmos 32 como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia enquanto eu mantinha escondidos meus pecados olha aí o Salmos enquanto eu ficava escondido não falava não abria não pedia perdão não acertava guardava só dentro de mim ficava me auto-vitimando são essas pessoas que fizeram isso eles são errados minha esposa está errada meu marido está errado todo mundo está errado meus pais meus filhos as pessoas meu vizinho eles estão errados eu não tenho pecado nenhum mas na verdade a gente sabe que tem olha o que o Salmos está dizendo enquanto eu mantinha escondidos meus pecados você que está aí administrando uma situação de engano de mentira olha o que o Salmos diz o meu corpo definhava de tanto gemer pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim quem está vivendo no pecado e no engano queridos não consegue a mão de Deus fica pesando a pessoa melhora um dia agora vai agora vai daqui a pouco trava de novo porque a mão de Deus fica pesando porque Deus não ama não porque ele quer te livrar do pecado essa é uma palavra de amor para o seu coração talvez você quase não veio para esse culto aqui mas o Senhor te trouxe porque ele está tirando você deste lodo ele não quer que a mão dele fique pesando mas enquanto você não se arrepender enquanto você não mudar de atitude enquanto você não reconhecer chorar pelo pecado você não pode ser consolado você não pode ser bem-aventurado sua mão pesava sobre mim de noite sua mão pesava sobre mim minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca então reconheci diante de ti o meu pecado não encobri minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado Deus quer perdoar teu pecado mas você não pode encobrir mais portanto que todos que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado hoje Deus pode ninguém sabe o dia de amanhã hoje nesse domingo o Senhor quer ver o seu coração quebrantado todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado quando as muitas águas se levantarem elas não os atingirão tu és o meu abrigo agora ele começa a reconhecer que Deus é aquele que o sustenta quando ele se quebra tu me preserva das angústias e me cercará de canções de livramento você quer ter canções de livramento em sua vida? se arrependa se quebrante confesse seu pecado e aí como se o Senhor estivesse dizendo para ele eu o instruirei eu o ensinarei no caminho que você deve seguir eu o aconselharei e cuidarei de você uau meu querido não endureça seu coração olha os presentes que Deus tem para você ele quer cuidar de você ele vai dar a direção ele vai falar você vai sentir a direção de Deus você vai ter canções de livramento mas não deixa o teu pecado te afundar não tem como negociar isso Deus não vai nem o filho dele ele aceitou o filho dele que estava ele enviou o filho dele para se fazer pecado por nós e o próprio Jesus fala Deus meu Deus meu por que me desamparaste porque Jesus se fez pecado por nós então você acha mesmo que Deus vai aceitar a gente viver duas vidas se você quiser viver uma vida linda confesse olha o que ele diz não sejam como o cavalo ou o burro que não tem entendimento mas precisam ser controlados com freios e rédeas caso contrário não obedece que comparação que a bíblia faz com a gente quando uma pessoa está endurecida ela não consegue enxergar nada na frente não seja como esses animais que precisam de controle de freio opa tem porque não sabe para onde vai Jesus muitas são as dores dos ímpios mas a bondade do Senhor protege quem nele confia confiar não é só confiar que Deus vai salvar confiar abre o coração para ele alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos cantem de alegria a todos vocês que são retos de coração eu vou continuar a noite porque não é só chorar pelos nossos pecados mas é chorar pelos pecados da nossa sociedade eu quero às 18 horas compartilhar algo que vai levar você a um novo nível e eu creio que Deus já está fazendo isso agora eu quero tirar esses dois minutinhos para orar eu sei que talvez agora não é o momento que você vai conseguir falar com quem você precisa mas desafio você a realmente sair deste lugar de endurecimento pare de encobrir pare de viver na mentira pare de pecar pare de ser de ser egoísta pare de fazer que faz e não faz não tenha o fim de ananias não tenha não seja como as pessoas que o Senhor coloca aqui amém meu amado minha irmã você que está visitando a gente quero fazer uma oração se há alguma coisa no seu coração que você não tem tido força para confessar para ninguém que você não tem tido você virou escravo disso quero te lembrar que Jesus veio para fazer com que eu e você não fossemos mais escravos do pecado está lá em Romanos capítulo 6 versículo 6 se você quer nesta manhã seu coração seja quebrantado se você quer ser essa pessoa que chora pelo seu erro peça ao Senhor vai dizendo Senhor eu sei o quanto eu falhei o quanto eu fui duro o quanto eu pequei o quanto eu errei forma como eu tratei foi uma maneira totalmente sem amor Senhor eu não honrei pessoas Senhor eu esqueci o benefício que me foi feito Senhor eu critiquei eu falei mal peça perdão Senhor peça perdão em nome de Jesus Senhor nós nos arrependemos como família do Senhor em nome de Jesus eu oro agora Pai por todos os meus irmãos minhas irmãs nós vimos Pai como o Senhor trata o pecado o Senhor trata de forma grave o pecado é algo grave se não fosse grave o Senhor não tinha enviado Jesus o Senhor chegou até mesmo resolver tirar o homem da face da terra mas poupou a vida de Noé porque o pecado a iniquidade é algo grave Senhor nós realmente entendemos isso reconhecemos que não deve residir pecado dentro de nós nós não devemos deixar essa mancha dentro de nós essa sujeira mentiras e enganos não pode ficar dentro de nós por isso Senhor nesta manhã eu peço que o Espírito Santo agora traga quebrantamento e faça com que cada um de nós possamos chorar pelos erros que cometemos que nós possamos encontrar momentos durante o dia para rasgar o nosso coração em nome do Senhor Jesus Pai para que possamos ser essas pessoas bem-aventuradas consoladas pelo Senhor em nome do Senhor Jesus eu oro agora declarando Pai que a tua cura virá eu declaro Pai que pessoas aqui terão canções de livramento serão bem-aventuradas elas vão receber o favor do Senhor sua mão não vai mais capesando sobre elas porque elas de fato viverão livres livres reconhecerão o pecado e rapidamente repararão rapidamente reconhecerão em nome do Senhor Jesus bem-aventurados aqueles que choram que são pobres espíritos vazios de si para serem cheios de Jesus bem-aventurados que choram pelos erros que cometeram bem-aventurados aqueles que choram porque sabem que ofenderam o Senhor por meio de atitudes erradas bem-aventurados serão mais que felizes porque também serão consolados e a mão do Senhor não vai pesar pelo contrário vai apoiar vai consolar vai fortalecer por isso eu declaro livramento na sua casa hoje livramento dentro do seu lar livramento dentro da sua família eu declaro cordões quebrados livramentos a partir do momento que o teu coração agora já está sendo quebrantado pelo Senhor eu declaro agora canções de livramento na sua vida financeira sejam quebrados todos os todos os grilhões na sua vida econômica em nome do Senhor Jesus Cristo sua vida emocional que estava presa e estava vivendo debaixo de escravidão em nome do Senhor Jesus mediante o arrependimento do seu coração seja livre agora seja livre agora em nome do Senhor em nome do Senhor e eu declaro que sua vida vai avançar mediante o quebrantamento do seu coração em nome de Jesus você pode dizer amém? amém meus amados amém igreja amém família preciosa o Senhor tem plano de paz para cada um de nós para cada um de nós o Senhor tem plano de paz amém